E aí galera, então começando aqui mais um vídeo para o meu canal do Youtube Esse é o meu irmão Dereck Hoje a gente vai fazer o caminho de descida Aê! E eu e o Dereck a gente também vai fazer E se vocês gostaram, se inscrevam no canal E ative o sininho Se inscreva no canal É, deixa o like E quando eu chegar lá no carrinho que está sendo pronto Eu volto com vocês Bom galera, então eu vou cortar aqui essa tábua aqui também Para colocar um guidão para mexer as rodas Vai ser meu pai que vai cortar, tá? Dereck, fala aí o que você quer Olha, hoje vai ser um carrinho de descida É Vai ser muito legal E o Deco também vai descer, né Deco? É E olha, já está ficando pronto Quase pronto Aí quando estiver tudinho pronto A gente volta para descer É, volta só uma roda É Então, até logo Do you remember when we used to run Away through the night? Mmm There is a story about us too And it's written about me and you Nothing can bring us down Cause we are together now Not even time to snap us now Cause we are forever young Cause we are together now Cause we are together now Cause we are together now Tchau 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 Tchau